olá gente boa do youtube estamos aqui com outro vídeo o último vídeo da série tardígrados gente esse vídeo aqui vai ser legal estou começando aqui com a fêmea botando os ovos certo você vê que ela está toda amarelinha ali no centro dela bem amarela e ela está fazendo aqui as contrações para começar a colocar os ovos eu dei uma acelerada aqui porque esperei aqui uns 30 minutos para que ocorresse totalmente essa postura note que a gente marca o território aqui você vê que ela está em uma superfície um tanto quanto cinza cinzentada e lá atrás dela ela está com a cabeça aqui para o canto esquerdo inferior e a parte traseira dela está apontando para uma pedra lá na frente a pedra com a lista laranja está vendo lá em cima pronto essa é a minha marcação só que esses ovos aí eu deixei passar 72 horas ou mais que isso e quando eu fui olhar esses ovos não estavam mais aí teve algum predador ou se eles nasceram e eu não vi esses ovos mas eu tinha outros aí os outros eu acompanhei vocês vão ver eles eclodindo né tá certo então aqui tiveram me parece que oito ovos aqui ó eu tava 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 falando com inscrito meu aí eles falam tá parecido tô achando muito desproporcional esses ovos eu também achei mais não podia ser outra coisa isso aí né as fezes não não poderia ser então é cheguei a conclusão e a prova que realmente eles eclodiram né saíram os filhotes eu tive pesquisando também existe mais de mil espécies desse desse animal e essa espécie aí esses ovos ele já nasce com o filhotes e lá formado ela apenas vão crescer um pouco e já sai pronto para a vida pronto aqui ela vai liberar vai embora existe uma espécie também aquela dá uma olhada com o território passa por baixo então tem uma espécie que a fêmea coloca os ovos e o macho vem e joga o esperma em cima então tem várias espécies aí então aqui tem dois machos olha os machos eu chamo assim porque ele tem uma mancha negra essa mancha não sai daí ela é bem acentuada essas duas manchas tá vendo aí dois machos um descendo aqui outro subindo lá ok pronto esses ovos aqui esse aqui eu acompanhei a o nascimento aqui a dificuldade gente é que esses animais quando filhotes além de ser minúsculo eles são bem eles são transparentes ele começa essa essa efervescência aqui quando sai um ele começa a mexer com os outros ou não sei se alimentar do que resta do ovo e fica essa movimentação aqui olha se vocês prestarem atenção vocês vão ver que tem dá pra ver que é realmente um filhotesinho porque são transparentes eu aqui eu pude observar calma paciência e dá pra ver parece um fantasminha passa passando nesse movimento deles aí eu creio que estejam se alimentando ou incentivando os outros a nascerem é o primeiro nasce começa a mexer com esses esses ovos vocês vai ver vocês vão ver também que tem alguns dele que vai perdendo aquela característica de esfera quando ele tá com esse aquela espera ainda bem formada assim você vê se vê aquela bolinha branca lá no centro da esfera aquilo ali são as luzes da câmera eu são seis lâmpadas em três um lado três do outro é forma vendo olha aqui embaixo de vez em quando lá na parte de baixo onde tá os ovos ali de vez em quando você vê uma uma um se mexendo bem direitinho que eu tô acelerando aqui eu acho que oito vezes olha dá pra ver eles andando você vê que ela é bem diferente não dá pra confundir com esses laranjinha esses bem rapidinho que tão passeando aí por cima me parece que tem uma que descendo nessa pedra manchada de verde tá descendo aqui no baixo da tela dois desceram agora vendo aqui qualquer coisa você volta aí só essa pedra branca que tem uma faixa verde aqui embaixo do lado direito bom aqui eles deram a parada eu continuei filmando ficaram esses três três ou quatro ovos aí ainda aí eles começaram a se movimentar de novo eu quero ver se todos nascem aí você vê é bom você marcar aqui ó tem essa pedra aqui no na parte inferior do lado esquerdo a pedra laranja tem um cristal de quartos à esquerda e esse outro cristal de quartos é mais cristalino é em cima então logo abaixo desse cristal de quartos está os outros três três ou quatro ovos ainda se mexendo aí você vê que tem um agora com a cabeça apontada para o lado direito quer ver ó eu vou soltar a aqui embaixo embaixo nesse nesse último ovo aqui ó ó agora apontou para baixo a cabeça dele levantou para o lado esquerdo agora ó vai passando ali ó tá tá mexendo esses dois ovos aqui ó ó tá bem brilhosinho ali ó ó pronto dá para você ver aí direitinho ele então ele é praticamente invisível quando aparece um ciliadozinho esses pretinho parece um fosquinho aí são os ciliados olha aí impressionante que esses ovos eles não flutuam ele fica lá na água lá embaixo então é é preso com alguma 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 liga alguma coisa olha deu para ver agora um bem direitinho ali fascinante essa quarentena me deixou bem à vontade aqui com bastante tempo paciência para ficar filmando isso aqui muito gratificante a gente vê isso coisas que só fala né e a gente mesmo é comprova bem legal aqui bom gente e depois quando cessou essa atividade aí me parece ficou só um ovo ainda mas eu não quis esperar tava muito longo o vídeo é não só tem um aqui olha mexendo ele parei ele tá abaixo desse outro novo aqui ó tem um novo aqui aqui embaixo embaixo aqui abaixo do cristal esse cristal mais cristalina mexeu a cabeça levantou ó tá apontando para a esquerda para cima aí me parece que ele desce aqui nessa pedra aqui olha mexendo aqui ó pronto ele vem ele vai vai descer na pedra tá nessa pedra branca aqui embaixo tá se movimentando olha tá aqui um fio de cabelo só para você ver o tamanho dos ovos só comparando o tamanho dos ovos embora esse fio de cabelo não esteja ele esteja flutuando ele não tá ele deve estar uns dois milímetros acima desses ovos aí ok só para você ter uma ideia de 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 tamanho comparação agora a parte mais interessante que eu que eu vi também acho que são cenas raras é a hibernação parte da criptobiose vocês vão ver daqui a pouco eu não sei porque eu repeti essa cena aí mas quando eu tava editando aqui eu não eu não eu não quis tirar a gente o nascimento desses seis ovos aqui está a um adulto já em fase de 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 hibernação você vê que ele toma uma coa laranjada essa coa laranjada ela vai se acentuando ele quase não anda mais aqui anda com certa dificuldade vocês estão vendo aí e gente essa superfície também que ela é seca não tem água eu vou capturei uma amostra ali seca eu disse eu vou olhar e percebi que tinha dois dois animais tem três aqui olha andando na superfície bem lento isso opa já tem essa dificuldade de andar então estão procurando aqui o melhor local para hibernar para que aconteça a criptobiose existe a gente fala existe a anabiose que é um processo quando o animal ele ele fica inerte parado mas existe alguma atividade dentro dele ainda passa muito tempo mas isso é uma de evitar esse animal ele vai ao extremo ele para totalmente e não tem nenhuma atividade chamado de criptobiose então veja aqui olha eles não vão mais sair desse lugar vão ficar aí até paralisar todas as funções e já não andam mais essa cor a laranjada dele vai se acentuando vai ficando mais forte aqui ela já está bem quase não se movimenta mais e estão vendo tem um pouquinho de paciência aí gente para ver aqui ó esse de baixo aqui tá quase paralisado de cima está um pouco mais aqui você vê pela reflexo branco ali nas costas dele aqui tem três tem esses dois e mais um nasceu mas eu foquei nesses que estavam mais próximos isso aí quando chegando nesse processo aí é ele cria uma substância que eu deve o pessoal deve estar estudando isso aí essa substância que ele libera que envolve o seu corpo muito resistente a baixas temperaturas e altas temperaturas também dizem né se colocar esse cidadão é 150 graus fervendo água quente depois que ele encontrar uma gota d'água ele volta à vida normal como se nada tivesse acontecido bom gente aqui tá eu acelerei aqui me parece que quatro vezes acelerado aqui e não há mais nenhuma movimentação olha pronto morreu como de inércio da capitinga morreu totalmente paralisado aqui é uma superfície seca então quando eu peguei lá fora no muro então no dia que chegasse água ali eles voltaria a vida né e esse ciclo né a gente não sabe quantas vezes ele isso acontece dizem que ele chega a 120 anos saem 120 anos né eu coloquei também um fio de cabelo aqui pra gente comparar a as dimensões desse desse animal olha eu tô mexendo aqui não tem mais nenhuma atividade falta a minha parada aqui tá acelerada a filmagem oito vezes esse pedaço aqui legal aqui está um fio de cabelo esse fio de cabelo está na superfície mesmo tem um outro aqui um terceiro eu tava procurando outros aqui encontrei mas vamos ficar por aqui então gente boa obrigado pela atenção pelo tempo de vocês deixe seu like se inscreva no canal dê uma força aí e se cuidem higiene e bye bye okay e aí e aí e aí